Vendo tudo Vendo tudo Vendo tudo Embaixar A dor Tudo escuro Tudo claro Deus, 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 Deus meu Deus meu, Deus meu Porque eu não escuto mais a sua voz Dói tudo Dói tudo, dói tudo, dói tudo na minha alma, nem os pregos, nem os açoites dói mais. Deus meu, Deus meu, que não sentir mais o Teu amor. Paralí, láiá, paralí, láiá. Olhando para baixo, beijando em Maria. Com sede, doendo tudo, Cristo ainda é doce e consola a sua mãe e seu discípulo que chora. Com sede, doendo tudo, Cristo ainda é doce e consola a sua mãe e seu discípulo que chora. Mãe, eis aí, Teu filho, filho, eis aí, Tua mãe. Dor, 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 eu sou velho. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como é nos céus. O Teu amor é melhor que a vida está consumado. E Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Está consumado.